Vem, 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 vem nesse lugar, Senhor, vim nesse lugar. Boa noite, apazes, seja com todos. Amém! Gostaria de chamar os irmãos que vão ser consagrados a missionários, irmã Kessia Cristina Sena Torimba. Adriana Siqueira Carvalho. Simônica Dotti Dutra. Roberto Santos da Conceição. O irmão Rodrigo Oliveira Seara. O irmão Marco Antônio Dutra. Gostaria de chamar também os irmãos que vão ser consagrados a pastores, o irmão Eblásio Oliveira da Silva. O irmão José Gomes do Santos. É gratificante o que está acontecendo aqui hoje, mas eu gostaria de convidar também aqui o pastor Washington, o pastor Edgar, tudo comigo. O pastor Washington é uma conta do ministério de Itabuna e o pastor Edgar é ministro ali em Porto Seguro. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Aqui no texto fala absurdo. Coisas loucas para confundir as sábias. As fracas para confundir as portas. As que não são para reduzir a nada a que são. Tremendo! A maneira como Deus agir abre a sua Bíblia. Você vai ver lá. Um menino desprezado de toda a sua família, que ninguém gostava dele. Seus irmãos não gostavam dele. Mas Deus olhou através do profeta Samuel e disse Este é o homem segundo o meu coração. Davi! É! É assim que Deus faz. Faltava um dia para Jesus morrer. A Bíblia diz que Jesus precisava de um bálsamo. O corpo de Jesus precisava ser embalsamado. Porque ele tinha que ficar três dias em uma catacumba, em uma cova. Aí Deus pega uma mulher que era uma louca, uma prostituta. Ela entra na casa onde estava Jesus e seus discípulos. Atravessa homens, quebra uma regra. O Senhor é tremendo em quebrar regra. Naquela época uma mulher não podia entrar em uma sala que tinha só homens. Ela entrou, atravessou todos os discípulos. Ela estava com um vaso de alabastro cheio de nardo pulo. Jogou na cabeça de Jesus. Em algumas versões fala que ela esfregou o corpo de Jesus. Uma mulher com o passado daquele esfregando o corpo de Jesus. Isso causou um transtorno. Os discípulos disseram, Senhor, essa mulher está fazendo de forma errada, Senhor. Nós poderíamos vender esse bálsamo, esse perfume de nardo puro, que era usado para embalsamar faraós egípcio. A gente poderia muito bem pegar isso aí, vender e dar para os pobres. Isso era o óbvio. Mas o nosso Deus, Ele age fora do óbvio. A Bíblia diz que a resposta de Jesus falou, Então, foi, deixa ela. Deixem ela. O que esta mulher está fazendo, lê a sua Bíblia. Ela está preparando o meu corpo para ser. Aleluia. Aleluia, Jesus. E disse mais. Depois Ele falou assim ali, tem mais. Onde vocês pregaram o Evangelho? Lembrem-se dessa mulher. Eu só estou obedecendo aqui a voz de Cristo. Estou pregando sobre esta mulher, que ela podia ser o que foi no passado. Mas Deus escolheu ela para embalsamar o Senhor. Se você olhar o passado destas moças, destes rapazes, destes senhores aqui. Ele não tem 3, 4 dias para contar e não dá. Estou falando só de coisas ruins que fizeram na vida. Assim como ele. Não é Deus foi chamar de um ar. Do fundo do poço. Para transformar em embaixadores e embaixatrices do reino de Deus. Porque Deus não é as coisas boas. Estava impactando o carnaval de Itamona com um grupo de pessoas. Eu comecei com as lonas velhas. O pior foi o conjunto gótico que tinha na cidade que ninguém queria passar para nós. Mas depois já tinha um pé elétrico. Depois já estava cerca de mil. Às vezes eram mil, às vezes eram 800 pessoas por noite evangelizando. E tirando o povo do carnaval, nos chorando. E alguém chegou e falou assim. Eu andava com um macacão, com uma camisa branca por baixo, com um cabelo grande. Mas eu era servo de Deus. E alguém disse, esse cara... Quem está na frente disso aqui? Esse trabalho grande aqui. Alguém disse, a Ilharia Manuel. Esse cara... Você é louco esse cara? Eu estava fazendo isso tudo. A pessoa me falou depois. Mas era esse cara mesmo. Eu sempre... Eu nunca me incomodei com isso. Esses meninos aqui, essas moças... Eles não foram para nenhum seminário de teologia porque não deu tempo. João Batista também não foi. A Ilharia não foi. Davi não foi. O seminário dele foi na prática. Na prática, viu? Eu queria que vocês vissem eles atuando. No cenário deles. Entrando num ônibus ou numa clínica e dizendo, olha... A minha vida era assim, assim. Jesus transformou. Vai transformar a sua também. Amém. Eu te amo porque... A mensagem é essa. Porque a mensagem é amor. Eu te amo. Porque Jesus me amou primeiro. E aí eu fico recebendo o telefonema. As pessoas que não entendem pensam que a honra é minha. E ficam me ligando. Pastor, o que penso? Porque no chaveirinhos tem o meu telefone. Que penso? Eu estava mal. Entrou alguém aqui dentro do ônibus, me deu uma palavra e eu voltei para a igreja. Pastor, eu estava na clínica, doente, sentindo dor. Ouviu o testemunho de uma moça que Deus restaurou a minha enfermidade. Que coisa tremenda, querido. Então, nós estamos bem felizes, bem tranquilos. Com a presença de Deus e de vocês como testemunhas. Amém? Em nome de Jesus nós vamos dar início. E eu queria que você ficasse aqui de oração. Gostaria de chamar a missionária Simone. Eu, por amor a Jesus. Eu, por amor a Jesus. Prometo diante de Deus e desta testemunha. Prometo diante de Deus e desta testemunha. Pregar o evangelho do reino de Deus. Pregar o evangelho do reino de Deus. Vivido aqui na terra de acordo com os ensinamentos da palavra. Vivido aqui na terra de acordo com os ensinamentos da palavra. De Deus. De Deus. E para isso empenho a minha honra e a minha vida. E para isso pela minha honra e pela minha vida. Amém. Eu, ministro do evangelho do Senhor Jesus. Autorizado por Deus e por esta igreja. Te consagro a missionária evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. 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 Glória a gente comigo. Eu, por amor a Jesus, prometo diante de Deus e destas testemunhas, pregar o Evangelho do Reino de Deus. Vivendo aqui na terra, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, e para isso empenho, a minha honra e a minha vida, amém. Eu, ministro do Evangelho de Deus, autorizado por Deus, e por esta igreja, consagro você agora, missionário evangelista, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Eu, ministro do Evangelho de Deus, e para o Senhor, eu, por amor a Jesus, prometo diante de Deus e destas testemunhas, Prometo diante de Deus e destas testemunhas, pregar o Evangelho do Reino de Deus, pregar o Evangelho do Reino de Deus, vivendo aqui na terra, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, vivendo aqui na terra, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, e para isso empenho, a minha honra e a minha vida, e para isso empenho, a minha honra e a minha vida, amém. Eu, ministro do Evangelho do Senhor Jesus, consagro, Guéssia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Que a igreja diga amém. Amém! Eu, Marcos Antônio, por amor a Jesus, prometo diante de Deus, e destas testemunhas, pregaram o Evangelho do Reino de Deus, vivendo aqui na terra, de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, e para isso empenho a minha honra e a minha vida. Amém. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Boa, aleluia. Seu consagro, o irmão agora autorizado por Deus e pela Igreja, a missionária evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Rodrigo, repete comigo. Eu, Rodrigo Seara, por amor a Jesus, prometo diante de Deus e destas testemunhas, pregar o Evangelho do Reino de Deus, pregar o Evangelho do Reino de Deus, vivendo aqui na terra, de acordo com os ensinamentos da Palavra, vivendo aqui na terra, de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, e para isso empenho a minha honra e a minha vida. Para isso, eu dou a minha honra e a minha vida. Amém. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por Deus e por esta Igreja, te consagro a evangelista, a missionária evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a Igreja diga bem. Amém. 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 Eu, Roberto, eu, Roberto, por amor a Jesus, por amor a Jesus, prometo diante de Deus, eu prometo diante de Deus, e destas testemunhas, e destas testemunhas, pregar o Evangelho do Reino de Deus, pregar o Evangelho do Reino de Deus, vivendo aqui na terra, vivendo aqui na terra, De acordo com os ensinamentos da palavra de Deus De acordo com os ensinamentos da palavra de Deus E para isso empenho E para isso empenho A minha honra e a minha vida A minha honra e a minha vida Amém Eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo Consagro o irmão Roberto Autorizado por Deus e por esta igreja A esse missionário evangelista Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 é que vocês precisam cumprir tudo o que está acontecendo aqui hoje. Toda a bênção vem carregada de uma responsabilidade. Nós temos dez cenas de actoração. Algumas igrejas, repúblicas, um monte de gente que está envolvido com o nosso ministério. Sem ajuda de nenhum arco-feira. A nosso ministério é próspero. Tudo isso porque o pré-requisito de Deus para a prosperidade, sua vilagem e suas erônicas é santidade. É vida no altar. Vocês não precisam ser caretas. Vocês não precisam ser religiosos. Vocês só precisam servir a Deus em espírito e em verdade. E amar o próximo como a si mesmo. Aí a coisa acontece. Como tem acontecido até hoje. Por isso, eu gostaria de convidar aqui os erônicos. Glória a Deus! 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 Repita comigo. Eu, José Gomes, por amor a Jesus, prometo diante de Deus e desta igreja apacentar o rebanho do Senhor aqui na terra. Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Anunciando o evangelho do reino de Deus. E para isso, eu empenho a minha honra e a minha vida. Amém. Eu, como ministro do evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, eu consagro a pastor do reino de Deus aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz Amém! Aleluia! Amém! Amém! É milagre. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Amém! 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 Repita comigo, é vilado. E para isso eu empenho a minha honra e a minha vida. Amém. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por esta igreja, eu lhe consagro a pastor do reino de Deus aqui na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Eu quero que a igreja cante conosco agora. E o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido pra liderar. Nascidos pra liderar e libertar os cativos, levindo ao Senhor, pra que os homens vejam. E o grande líder é aquele que serve ao Senhor. Eu vou pedir permissão à igreja pra ficar de costas, pra ficar de frente pra eles, porque eu gostaria de falar com vocês aqui agora. A Bíblia diz no livro de Atenas 5. Quando a Deus fizeram a igreja, cuide para que Deus não se agrada de sacrifício de todos. Eu exorto a cada um de vocês, nas suas funções, que prontam tudo o que vocês prometeram antes. Isso aqui é muito mais importante do que qualquer documento dado. Por isso, eu quero exortá-los a cumprir aquilo que vocês prometeram diante de Deus e diante da igreja. Para que o sucesso alcança a vida de vocês, para o louvor e a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de convidar aqui agora o irmão que vai entregar o certificado da Marco Antônio. Amém. Glória a Deus! Aleluia a Jesus! Agora o irmão que vai entregar o certificado da Rodrigo Seatras. A pessoa que vai entregar o certificado da Roberta Danilo. Agora o irmão que vai entregar o certificado da Cércia. Glória a Deus! A pessoa que vai entregar o certificado da Rodrigo Seatras. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! A pessoa que vai entregar o certificado da Adriana. Amém. A irmã que vai entregar o certificado da Cércia. A irmã que vai entregar o certificado da Simone. Tua mãe Amém Aleluia Fica à vontade, irmão Agora é o irmão que vai entregar Certificado é Jé Gomes Ela foi tristosa Ela foi tristosa Pode beijar, Zé Gomes Queridos, vamos orar Quem sentiu a presença de Deus aqui hoje? Amém Amém